E aí Daniel, presta atenção, sobrou aí chuta, bolão, aí, corner do canto Na área, na área, bolão, 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 ai, meu Deus, boa, 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 boa Boa bola, bolão, bolão, isso, bota na área, bolão, bolão, ai, meu Deus, o Elenil tá ele mesmo Agora no meio, no meio, chuta, gol, ajuda, ai, meu Deus Boa bola, boa, 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 boa Boa bola, vai dela No meio, no meio, vai acabar, chuta, gol, ai, meu Deus, no gol No gol É! Golaço Vai, no gol Bolão Vamos lá, capricha Pula barreira, pula! Parabéns! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL